E tipo, eu passei muito, teve um dia assim que eu tive que voltar na quarta, porque eu já tava sem dinheiro, eu devo ter precisado comprar algum remédio e tal, porque eu tinha muita enxaqueca, eu tenho muita enxaqueca, né? E eu lembro que numa quarta-feira, assim, eu não tinha o que comer, eu lembro que eu tinha uma revista, e nessa revista tinha, ó, gente, a gente sofre, a gente vê esse glamour aqui, mas é, eu sofri. Eu tinha uma amostra, gente, olha que humilhação, tinha uma amostra de chá gelado, ah, isso tinha, assim, é um pozinho, né, que você me usava com água gelada e virava chá gelado, mas era uma amostra, acho que já tava vencida, era uma revista muito velha que eu tinha. Eu tinha 25 centavos, eu fui na padaria, comprei um pão, que na época 25 centavos ainda, ah, vou comprar um pão, e fiz aquele chá gelado horroroso, e tomei e fui embora. Então, assim, ah, nossa, você foi, morou sozinha e tal, não sei o que lá, é, mas foi, foi, passei bastante perrengue. Primeira regente a participar do nosso podcast. Ela conta a trajetória dela, quando começou a estudar violino, aos 15 anos lá em Tatuí, quando ela contava o dinheirinho pra conseguir almoçar, e às vezes teve que voltar pra cidade dela, porque o dinheiro já tinha acabado. Fora todos os perrengues de quando ela estudou em Tatuí, ela conta também a trajetória dela até começar a estudar e trabalhar como regente, onde ela vem se destacando agora. Muitos insights, muitas ideias, pega papel e caneta, que esse episódio tá cheio de coisa pra você anotar. Esse é o podcast do Dicas para Violinistas. Ela começou a estudar violino aos 11 anos, lá em Araras, no interior de São Paulo. Aos 15 anos, entrou no Conservatório Tatuí, onde estudou com Pedro Della Role e Paulo Bozizio. Por 25 anos, ela atuou como violinista, tocando em diversas orquestras pelo Brasil, e desde 2019, vem se dedicando à carreira de regente. Foi aluna do maestro Roberto Tibiri Sá, e depois formou-se pela Academia de Regência da OZESP. Agora está no último ano de regência orquestral na UNESP, Universidade Estadual Paulista. Vem se destacando como regente e já esteve à frente da Banda Sinfônica do Exército, sendo a primeira mulher a reger este grupo. Também a Orquestra Sinfônica de Goiânia, Orquestra Sinfônica do Conservatório Tatuí, OZESP, Jovem do Estado de São Paulo, Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, Orquestra Acadêmica da UNESP e Orquestra Baquiana Filarmônica, na qual foi a principal regente convidada na temporada de 2022. Nas horas vagas, ela escreve o seu TCC, e gosta de cuidar de plantas, mas eu estou sabendo que ela já conseguiu matar até cactos. Wace Carneiro, que prazer ter você aqui. Prazer todo meu, Ricardo. Obrigado pela sua disponibilidade, por ter vindo, né? E, começando já, vou dizer que é brincadeira. Eu que coloquei aqui que ela consegue matar até cactos, né? Que é uma brincadeira, minha mulher gosta de plantas também, e eu escuto lá os vídeos que ela assiste, e a mulher falando, gente, essa pessoa, ela consegue matar até cactos. Ela tá falando de mim, essa pessoa, não sou eu. Não é mentira, não. Que você tenha as suas plantinhas lá. Eu tento ser mãe de planta, mas não falho miseravelmente. Você mora em apartamento ou casa? Apartamento. 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 Fica mais difícil, né? É, a luz, ela não colabora, né? Não entra no apartamento. É aquela ali, não tem como você falar. Ou é muita luz ou não tem luz, né? É, a gente morou em apartamento também, minha esposa também. Mas um pouco também é saber cuidar, né? Porque depois que ela começou a aprender, fazer uns cursinhos na internet e tal, ela começou a entender, ela falou, ah, por isso que eu tava matando essa de por aqui ou ali, né? É, porque assim, eu também ou rego de menos, ela morre seca, ou rego demais, ela morre com fungo na raiz, né? Entendi. É, ou é muito sol, ou é pouco. É, não consegui pôr na minha agenda, assim, cuidado com as pessoas. Mas eu gosto, é meu rol. Quando sobra tempo, eu finjo que... Quando tá bonitinho, você tira uma foto. Com certeza. E no Instagram. Tá jóia, não, é brincadeira. O Asi, vamos lá, conta pra gente como é que foi aí a sua história, né? Claro que agora você tá aí se destacando como regente, né? Estudando, se formando. Mas vamos voltar lá em Araras, lá quando você começou a aprender violino. Como é que foi? Começou por influência de alguém? Ou do nada? Ou aquela coisa, projeto social, põe essa menina aí pra ela parar de encher o saco aqui em casa. Como é que foi? É, não tem... Na minha família não tem nenhum músico profissional. Aliás, de antepassado até tem um maestro de banda e tal, da parte da minha mãe, assim, um tataravô aí. Mas não é nada que tava no dia a dia da família. Eu digo profissionalmente, assim, né? Sim. Estudar música e tal. E aí, uma vez, acho que eu devia ter uns nove anos, eu gostava de assistir jornal com meu pai. O Jornal da Noite, né? E aí, acho que, muito provavelmente, devia estar no Jornal da Cultura, alguma coisa assim. Eu tava lá, deitadinha, assistindo com ele e tal. Começou a passar uma orquestra. Tipo, como a TV Cultura faz hoje em dia, dá um... Tinha, né? Era o único lugar que dava pra ver, né? É, pois é. De uma pequena reportagem, devia ser algum concerto especial, não sei exatamente o que que tava acontecendo, mas era uma orquestra que eu tenho quase certeza que é a OZESP, né? Porque tava falando sobre essa coisa de música no Estado, né? E aí, eu fiquei encantada com aquela orquestra. Encantada. Encantada com aquilo, assim. Eu nunca tinha visto uma orquestra, assim. E eu falei pro meu pai, olhei assim pra ele e falei assim, pai, como é que... Como que chama aquilo? Ele falou assim, é violino. Eu falei assim, eu quero tocar aquilo. E aí, ele falou, muito realista, ele falou assim, ah, mas aqui em Araras não tem ninguém pra assinar. Isso aí só tem em São Paulo. Aí, eu fiquei super chateada, assim, e tal, mas assim, eu... Nossa, brilhou, assim. Parece que eu me encontrei na vida, sabe? Quando eu vi aquela reportagem. Daquela vontade mesmo. E aí, eu comentei com a minha mãe, falei, ah, mãe, eu vi na orquestra, vi o violino, queria tocar violino e tal. Enfim. Passou um tempo, um bom tempo. Acho que uns dois anos. A minha mãe comentou com a vizinha. E aí, a vizinha falou assim, ah, mas a minha sobrinha tá fazendo aula de violino na Casa da Cultura, né? Que era da prefeitura, assim, uma escola livre de música da prefeitura. E, não, vai lá, é só você dar o nome na época da inscrição que todo ano abre vaga. Aí, eu fui lá com a minha mãe, fiz a inscrição. Começou. E comecei assim, foi no projeto da prefeitura. E era em grupo ou era aula de... Era, não, era tudo em grupo. Não tinha aula de violino. Não era projeto guri? Não, não era. Era da prefeitura, assim. Da escola, da prefeitura. E, assim, a gente não aprendia um método de violino. A gente aprendia a tocar o violino. Então, 0, 1, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3. Aí, aprendia a ler a partitura, assim. Mas não tinha aula de teoria, não tinha aula de um instrumento violino, né? Uma técnica violinística, tipo... É o que acontece com os projetos sociais, geralmente, naquela época. Hoje, já mudou bastante, mas... Antigamente, era aquela coisa, né? Olha, faz essa criançada tocar alguma coisa daqui a dois meses, três meses, porque a gente precisa mostrar. Isso, é. Foi isso. E aí, era sempre... Então, tinha três níveis, né? O C, o B e o A. O sonho de todo mundo era chegar no A, né? E era assim, era música em conjunto, música em conjunto, né? Então, você começa as musiquinhas mais simples, tinha muita coisa do Pedro Camerón, né? Aqueles arranjinhos, tal. E até chegar na Orquestra Sinfônica de Araras, que era a Turma A, tocava na Orquestra Sinfônica de Araras. Que juntava com o pessoal de Rio Claro, né? E aí, formava a Orquestra Sinfônica. Mas, tipo, era um concerto, era uma vez por ano. Era um concerto de Natal. Entendi. E aí, eu fui meio que me destacando na turma. Entendi. Porque, como eu queria muito aquilo, eu tava ali de coração. Eu tava ali, ah, um hobby, ou, ah, um tempo livre, ah, não sei o que lá, minha mãe mandou vir aqui. Tipo, eu queria estar lá. Eu queria tocar, viu? E aí, eu comecei meio que destacar na minha turma, tal. Até que, quando eu já tava na Turma A, tal, um colega falou assim, ah, o Asse, vamos fazer a prova lá em Tatuí? Eu falei, Tatuí, o que é isso? Não, é lá onde tem um conservatório. Eu falei, que conservatório? O que é, não sei o que é conservatório. Não, vamos lá, vamos lá. Porque, na verdade, ele só queria rachar a gasolina, né? Ah, entendi. Vamos lá que eu preciso de alguém pra dividir. Não, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu falei, ah, tá bom, então. Nossa, era longe, hein, Tatuí de Araras? Dá umas duas horas. Indo por Pirascaba. Ah, que você vai por lá. Por Pirascaba, é. Não vem pra cá pra ir pra lá. Eu falei, ah, bom, tá bom. O que tem que fazer? Não, a gente vai um dia, faz inscrição e depois tem que voltar outro dia pra fazer a própria. Porque, na época, no final do ano 2000, não tinha internet, né? Então, você tinha que ir lá fazer a inscrição, né? Então, fui, fui com ele, mais um colega, rachamos a gasolina e tal, fizemos a inscrição e tal. E marcaram a data da nossa prova. E aí, ele tinha que voltar. E eu falei com ele, olha, então como é que vai ser? Vamos rachar de novo e tal? Aí eles falaram assim, não, é, conversei aqui com meu amigo, a gente vai de moto. Pra ficar mais barato. Que filho da mãe. E eu assim, gente, eu tinha 15 anos. Eu, tá bom. Então, beleza. Você ficou de fora? Não, eu fui. Mas você ia de ônibus, de carro? Mas como que eu ia? Porque eu não sabia que ônibus que pegava, pra onde que... E me levaram também no teste? Então, aí que vem a parte legal, porque a vida é boa, né? A vida, ela dá voltas. Isso aí era só pra fazer o teste ainda? Eu fui com eles pra fazer a inscrição e depois isso que eu falei, ah, vamos aí então combinar, como que vai fazer? Eu falei, não, a gente vai de moto e isso foi pra fazer o teste. Ah, você teve que se virar pra ir fazer o teste. Ah, eu tive que me virar. Você pega, gente, lista telefônica, tá? Não sei se vocês sabem exatamente, que depende da idade. Abre lista telefônica, procura nome de rodoviária, pergunta pra onde que eu vou, pra onde que eu tenho que chegar em Tatuí. E a vossa fala, não, você tem que ligar em Piracicaba. Aí você vai e vai. Não, duas horas era de carro, né? E de ônibus. Duas horas era de carro, quatro horas de ônibus. Parando em Piracicaba, ficando uma hora lá sem fazer nada, pra trocar o ônibus. E aí eu fui. E sem contar os ônibus de Tatuí, eu fui uma vez só. Cara, ele vai naquela estradinha e ele para. Tem uma pessoa na estrada e o cara entra com galinha. Não, ele para de... Ele para de 500 metros. É, 500 metros e vai parando. E entra gente com galinha, gente com... É uma loucura, barata, passando no ônibus. É a Piracema, né? Estamos falando dessa aí, né? Será que existe aí? Não sei. Terrível. E aí, enfim, dei o meu pulo, dei o meu jeito, a maneira que rolou. Estudei a minha parte. Era um concerto de Vivaldi. Eu não lembro qual que era, se era em sol. Era um concerto que eu acho super bonito, não lembro. E fui e fiz minha prova. Fui sozinha, voltei sozinha. E aí depois saiu o resultado, que eu acho que eles ligavam, alguma coisa assim, porque não tinha e-mail, nada. E aí eu passei. E aí eu cheguei super feliz no ensaio lá da Orquestra de Aradas. Eles falaram assim, ah, nossa, me ligaram. Falaram o que passou, o que eu passei e tal. E aí os dois, assim, com uma cara assim, tipo, é, não passei. Não passei. É um violino também? Violino. Os dois violinos. Ah, os dois violinos. É. Então, assim, eles me chamaram pra dar uma rachada na gasolina. Resolveram que de moto era mais rápido e me tiraram da jogada. No fim, eu passei, eles não. Aí eu fui pra lá, sozinha. Com 15 anos eu saí de casa. Sozinha. Ah, você morou no alojamento? Eu morava, morei em muitas repúblicas. Ah, em repúblicas. É. Você ficou morando lá mesmo, então? Fiquei, sozinha. E aí, você estudava, mas você tinha 15 anos. Tinha 15, então eu tava no colégio ainda. Você tinha que fazer uma matrícula lá no colégio? Tive que transferir, tive que, né? Eu estudava num colégio objetivo, aí tinha objetivo em Tatuí, eu transferi, tá? Meio com a vaga garantida, assim. Mas sozinhaça, assim, sozinhaça. Então, eu tinha que cuidar de mim com 15 anos. Eu ia a pé pra escola. E seus pais, hein? E seus pais nessa época aí? Então, os meus pais nunca foram super protetores. Nunca. Você tinha irmãos mais velhos? Tenho, eu tenho três irmãos mais velhos, homens. E eu nasci em sítio e tal. Então, eu sempre fui muito solta no sítio. Hoje eu fico pensando, imagina nunca que eu deixaria minha filha. Sozinha no sítio, com dois lagos, com um muro que dá pra pular, cerca. E era outra época, era outra cabeça, tal. Não tinha preocupação. Então, assim, na hora que eu falei assim, meu pai só ficou meio assim, tipo, mas como é que vai ser? Vai morar lá? Eu falei, ah, se o senhor puder me ajudar, eu vou, né? E aí, ninguém me impediu. Aí eu fui, fui estudando, escola e fiquei lá oito anos. Que legal, saiu em 2008. Entrei em 2001, saí em 2008. Morando lá em Tatuí sozinha. Sozinha. Eu não sabia. Eu encontrava, via você lá, né? Porque você já tava na minha frente, na época que eu estudei em Tatuí, mas eu não sabia que você morava lá. Ah. Eu pensei que você ia e voltava pra sua casa. Não, eu morava, passei muita fome. Passei muito aperto. Muito aperto. Só uma licencinha aqui pra lembrar você que tá assistindo esse podcast aqui, quando tá vendo os nossos vídeos. E eu peço pra você, que é de graça, não custa nada pra você, deixar o seu like se você tá gostando do vídeo. Deixa o seu comentário. Tá assistindo, surgiu uma dúvida, quis comentar alguma coisa? Deixa aqui que eu mesmo venho responder. E não se esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações, pra você sempre tá recebendo as notificações. Opa, saiu o podcast fulano. Opa, saiu esse vídeo aqui e ali. Se inscreve aí no canal, você fortalece aí pra gente, sem gastar um centavo e tá ajudando aqui o nosso canal também. Vamos lá, vamos continuar. Teve uma época, por exemplo, a minha mãe me dava, meu pai pagava meu aluguel e minha escola. A minha mãe me dava dinheiro, me dava 50 reais por semana. No começo eu voltava todo final de semana, depois eu voltava a cada 15 dias, depois eu voltava um mês, depois eu voltava quando... No Natal. No Natal. E aí, nesse início, né, acho que foi mais ou menos um ano que eu voltava, assim, todo final de semana. Minha mãe me dava 50 reais por mês. Só que desses 50, 28 era pro ônibus, pra ir e voltar. Então sobrava 22. E esse 22 era pra fazer tudo o que eu precisava. Comida, medicamento. 3 reais por dia. Tipo, não ia fazer nada. Porque eram 7 dias na semana. Não ia fazer nada. E, tipo, eu passei muito. Teve um dia, assim, que eu tive que voltar. Eu voltava na sexta, eu tive que voltar na quarta, porque eu já tava sem dinheiro. Eu devo ter precisado comprar algum remédio e tal, porque eu tinha muito enxaqueca. Eu tenho muita enxaqueca, né? Eu não sei o que aconteceu, assim, eu disse que o meu dinheiro acabou antes. E eu sempre já deixava reservado o dinheiro pra voltar do ônibus. Não podia gastar, porque senão não voltava. Pelo menos voltava lá na mãe. Aí eu lembro que numa quarta-feira, assim, eu não tinha o que comer. Eu lembro que eu tinha uma revista. E nessa revista tinha, ó, gente, a gente sofre. A gente vê esse glamour aqui, mas é sofrido. Tinha uma amostra, gente, olha que humilhação. Tinha uma amostra de chá gelado. Ah, esse tia, assim, é um pozinho, né? Que você me usava com água gelada e virava chá gelado. Mas era uma amostra, acho que já tava vencida. Era uma revista muito velha que eu tinha. Eu tinha 25 centavos pra comer. Eu fui na padaria, comprei um pão. Que na época 25 centavos ainda, ah, vou comprar um pão. E fiz aquele chá gelado horroroso e tomei e fui embora. Então, assim, ah, nossa, você foi, morou sozinha e tal, não sei o que lá. É, mas foi, foi, passei bastante perrengue. Caramba. E você, que tem alguma história mais aí pra você contar, fora dos 25 centavos? Os lugares pra almoçar eram aqueles, como é que chamava lá, o anísio? Não, o anísio era caro. Ah, o anísio era caro? O anísio era caro. Então, tava bem, almoçava o anísio sempre. É, não, eu lembro que, eu lembro que a primeira vez, o primeiro lugar que eu morei, você lembra da Dita? Não. É, ela acho que, não sei, ela trabalhava no, não sei se era na secretaria ou no museu. Enfim, eu conheci ela quando eu fui fazer minha matrícula, aí eu tava olhando, assim, o mural, assim, pra ver no lugar pra alugar, não sei o que lá, dela já chegou, assim, né? Era aquela pessoa que ficava no museu ali na entrada, cuidando? Era uma delas, é. Ah, tá. Tinha a Nilza e tinha a Dita. A Nilza que eu conheci mais. É, a Nilza, acho que a Nilza ficava no museu e acho que a Dita ficava lá no conservatório. Ah, tá, tá, beleza. E ela me viu procurando, né, ela já chegou chegando, que ela alugava quarto na casa dela, tal. E aí eu falei, não, beleza, ela é uma senhora, uma pessoa que trabalha aqui no conservatório, né, acho mais seguro pra mim, os meus pais vão confiar mais, né? Aí acabei morando lá, ó, seis meses e tal. Ela é mãe do Alcides, que toca na Sinfônica de Campinas. Ah, sim, conheço. E acho que vendo o meu aperto, teve um dia que ela falou assim pra mim, menina, vai ao supermercado, compra um pacote de macarrão, dois pacotes de molho e um pei de frango inteiro, com osso, que é mais barato. Que eu vou te ajudar. Vou fazer pra você. Aí fui e ela fez todo o macarrão, todo o pei de frango. Gente, eu fiquei uma semana comendo aquilo, eu não tava aguentando mais comer, porque eu não tinha, porque eu gastei todos os meus 22 reais nisso, né? E aí, então, esse tipo de coisa. Aí depois eu comecei a comer por quilo e tal, eu comi super pouquinho, pra dar, tipo assim, 5 reais o meu prato e tal. Caramba. É, foi. Aí depois eu comecei a fazer uns cachezão com o Adriano, né? Aí eu comecei a fazer turnê com roupa nova. Aí você ficou rica? Não, eu não fiquei rica, né? Mas eu comecei a comer com mais dignidade. Caramba, que legal. Isso aí, é legal contar essas histórias aí, né? A ideia do podcast, do canal é essa. Mostrar pro pessoal isso, né? Porque às vezes, principalmente hoje em dia, né? Hoje em dia é muito fácil você ter um professor bom na sua cidade. Na nossa época, em 2000, 2003, 2005, 2007, 2008, não era. É. Né? Qualquer pessoa que pensava em estudar violino, dificilmente ela tinha um bom professor na cidade. Exatamente. Um profissional mesmo, porque os profissionais estavam tocando umas orquestras em São Paulo, nas cidades grandes, né? Ou tinha que ir pra tatuí, né? Não tinha como aprender. Hoje você tem excelentes professores no Projeto Guri, em projetos de cidades, né? E é muito fácil, né? E olha só que bacana. E tem os projetos online, né? Como o seu. Isso, é. A pessoa com valor muito baixo consegue aprender violino sem sair da casa dela. Exatamente. Você poderia ter ficado lá, com a sua mãe em casa, estudandinho lá na sua escola, e tudo com seus amigos, né? Mas, olha, parabéns mesmo por essa história, porque não é fácil não, viu? É, não é fácil. Uma coisa que eu queria falar rapidinho também, desculpa, é só que você que tá assistindo aqui esse podcast, você pode se tornar membro do nosso canal a partir de R$6,99, que é primeiro nível de assinatura e você tem acesso já a centenas de vídeos exclusivos pra quem é assinante do canal. Então, por um valor muito pequenininho, você tem acesso a muitos vídeos exclusivos, como os hinos gravados em soprano e contralto, com introdução, um vídeo só do soprano, um vídeo só do contralto. Tem também um nível de assinatura que você tem o curso de MSA, do método da CCB, procura aí qualquer vídeo do nosso canal, dicas pra violinistas. No computador, embaixo, aí tem um botãozinho, seja membro. Clica nele e você vai saber mais. Eu fui pra lá estudar, mas não fui morar. Eu ia pra lá, meu pai me levava, eu ia com um amigo, né? Mas não passei esses perrengues todos aí, não. Parabéns aí. Obrigada. E aí você foi tocando violino e em 2019 você falou, não, vou ser regente. Agora eu vou subir na vida. Então, música triste aí, produção. Não foi bem assim. Nunca tive a apresentação de ser regente. Nunca, nunca na minha vida. Mas você já tinha regido alguma orquestrinha de projetinho, assim? Ah, tipo assim, eu dou aula de violino desde os meus 14 anos, né? Então, quando eu tinha mais alunos, eu sempre fazia grupinho de cordas e tal. Mas é aquela regência que você sabe. Um é pra casa, dois é pra casa. É, regência espelhada e, enfim. Mas assim, funcionava pro negócio. Como que eu entrei na regência? Nunca quis ser regente. Acho lindo, sempre admirei e tal, mas falava mal dos maestros também. Com uma boa violinista de orquestra. Que nunca. Mas nunca. Fagir na regência não é pra mim, né? Nunca pensei. Eu dava aula de violino num colégio particular em São Paulo. Aí eu engravidei. E aí tive minha filha, entrei em licença maternidade e tal. E quando eu voltei da licença maternidade, eles me mandaram embora. E eu fiquei um pouco desesperada e tal, né? Quem já teve filho sabe, né? Que é um custo ter filho. O filho chegar, né? Fora o que vem pela frente, né? A gente tinha reformado apartamento, comprado enxoval, trocado carro um pouquinho maior pra caber cachorro e filho e coisas. E foi um pouco desesperador. E aí, no meio daquela tristeza, assim, eu falei... Apareceu uma propaganda no Facebook de um curso técnico de regência orquestral de três semestres no Conservatório Beethoven. Eu falei... Quer saber? Vou fazer. Porque depois eu volto da aula, né? E mando currículo, essas coisas. É uma coisinha a mais no currículo. Que eu acho que não é nada mais do que eu já faço, né? Juntando os alunos e fazendo uma orquestrinha de cordas e tal. Tipo, comecei assim pra seguir minha vidinha humilde de professora, né? E aí, entrei no curso e tal. E comecei. E vi que é mais difícil do que parece. E pedi perdão mentalmente pra todos, mas eu já falei mal na vida. Que é difícil. E comecei a me apaixonar. Me apaixonar. Me apaixonar de uma maneira que nem quando eu vi a orquestra pela primeira vez na televisão com meu pai. Assim, alguma coisa assim que eu falei... Eu preciso fazer isso na minha vida. E o que que era que te chamava mais atenção, que te chamava mais atenção, que te dava essa vontade? Tinha alguma coisa assim de... Eu não sei exatamente te dizer. Talvez a questão do desafio é uma coisa que me puxa muito pra fazer as coisas, sabe? Quanto mais difícil, mais engajada eu fico, né? E... Mas o mais legal é que, assim, como violinista, eu... Enfim, violino era minha paixão. Nossa, violino era tudo na minha vida. Mas eu nunca consegui estudar violino. Digo assim, nunca consegui passar horas estudando violino. Entendi. Tipo, passava 40 minutos, eu já tava esgotada. Minha mente já não valia mais nada. E aí, até depois eu quero... Se eu lembrar, né? Porque a cabeça é ruim. Mas se eu lembrar, eu quero entrar num ponto muito importante, assim, pra quem... Pra quem estuda violino, essa coisa de concentração. Que às vezes desanima algumas pessoas e tal. Mas eu não tinha motivação pra estudar muito. Eu, né? Hoje eu sei que eu procrastinava muito o estudo do violino. E eu me culpava muito por isso. Muito. Nossa. E eu achava que eu era preguiçosa, achava que eu era vagabunda. Eu achava que meu pai gastando dinheiro aqui, minha mãe gastando dinheiro aqui em Tatuí. E eu aqui, tá menor, vontade de estudar. Não tô te fazendo o que precisar. E aí, chegava, tipo, eu fazia aula terça, às duas da tarde, com o Pedrinho, né? Então, chegava segunda de manhã, eu ia começar a estudar. Coisa que eu tinha que ter estudado a semana inteira. Enfim. E eu me sentia muito mal. Sei que lá. Mas o violino... Eu amava tocar em orquestra. Eu amava, amava, amava. Quando eu comecei a estudar regência, né? Que sem pretensão nenhuma e tal. Eu percebia que eu estudava mais que o violino. Que aquilo me puxava. Que aquilo me puxava. Que aquilo me puxava, me puxava, assim. Eu começava a estudar, quando eu via, já tinha passado cinco horas. Depois de muito tempo... Foi o ano passado que eu descobri isso. Tive um diagnóstico tardio de TDAH. Hoje eu sei que eu sou hiperfocada na regência. Por mais que eu ame o violino, eu nunca fui hiperfocada no violino. Mas na regência eu sou. Então, eu consigo passar horas estudando. Sem me incomodar. Legal. E no violino, aquela dopamina que gera, Ela vai embora em 40, 45 minutos, já vai embora. E eu não consigo mais ter aquela vontade, né? Entendi. Então, às vezes eu vejo... Gente falando, né? Fazer algum violinista famoso e tal. Que eu admiro demais. Vários colegas grandes. Abre caixinha de perguntas. Aí vem alguém e fala assim... Professor, como é que eu faço? Porque eu desanimo logo. Eu estou tão desanimado. Aí a pessoa, né? Na melhor da intenção, fala assim... Não, você tem que ir. Tem que ir não sei o que lá. Ah, tem que focar no que você quer na vida. E eu fico assim, olhando aquelas respostas. E eu fico... Mas procura um psiquiatra primeiro, né? Porque às vezes não é uma vontade. Não é questão de falta de vontade. É uma questão química no cérebro. Sim. Você não tem o tanto de dopamina Para ter vontade de fazer mais aquilo do que você quer. Não consegue parar e fazer aquilo, né? Exatamente. Meu filho também é assim. A gente já vem pesquisando, investigando. Porque ele é assim. Ele não tem... Um foco, né? Não faz aquilo até o fim. Se a gente não pegar, pegar ele do lado, assim... Vamos fazer aqui, ó. Vai, de novo, vamos de novo. E é uma coisa que a gente... Seu filho, eu, minha filha... Minha filha, eu acho que tem um TDAHzinho forte. Tem que fazer, porque tem que fazer. Porque quer. Se eu amo violino, eu tenho que estudar. Por que eu não estou conseguindo estudar? Naquela época, o que é TDAH? Nunca ouvi falar TDAH. Então, era muito difícil. Por exemplo, eu tive... A minha primeira crise de pânico, eu tive em Tatooine. Eu morava sozinha. Foi o último lugar que eu morei lá antes de casar. Então, eu morava sozinha mesmo. E aí, eu acordei de madrugada. O coração... Tudutututututututututu. Um edredom até balançava. Uma falta de ar. Uma falta de ar. Uma falta de ar. Eu falei, meu Deus, eu vou morrer do coração. E aí, assim... Eu passei uma semana dormindo sentada. Com a luz ligada de medo E marquei um cardiologista Falei, eu tô com problema no coração Fiz uma batelada Eu achei que eu ia infartar Porque o negócio era no coração uma falta de ar Falei, eu vou desmaiar, vou morrer, vou infartar E aí marquei um cardiologista Isso a gente tá falando de 2003, 2004 Eu tinha 18 anos Não tinha feito 19 ainda E aí Fiz aquela bateria de exames cardíacos E não deu nada, né E aí, muitos anos depois Eu descobri que Síndrome do pânico causa isso Então a gente não tinha informação Naquela época Síndrome do pânico, TDAH, tipo, o que é isso? Você ficava achando uma coisa ou outra Alguém falava isso ou aquilo E aí eu ficava me culpando Por não estudar violino E eu não tinha a menor vontade E aí, o que eu percebi assim É que eu tinha muito prazer Em estudar regência, eu passava horas E eu tinha aquela vontade de fazer mais E fazer mais, fazer mais, fazer mais Até que eu falei Cara, eu quero isso pra minha vida E aí eu tive que traçar uma estratégia Falei, bom, eu estou Uma jovem senhora já Na verdade, começar a regência tarde é normal É normal, né? Aliás, é o correto, eu acho Na minha opinião Eu acho que você é músico de orquestra E manda uma experiência Um músico de coro Um músico Um músico que você Nunca sentou Punga na orquestra Como é que vai fazer, meu senhor? Exatamente E aí Eu falei, bom Então, mas eu preciso É porque eu sou mulher Eu já fiquei imaginando Tipo, ah, mas ser maestra como que é maestra? Fez um cursinho técnico Aí, como é que é esse negócio de maestra? Eu falei, não E o nome é maestra? Maestra Como são os nomes que Maestrina Maestra, maestrina, tá tudo certo Tá tudo certo De acordo com o dicionário, tá tudo certo Muitas maestras não gostam de ser chamada maestrina Ah, é? Por quê? Porque elas pegam a É o diminutivo A questão italiana Porque em italiano, né? É maestra, é professora, né? E maestrina é o diminutivo, é professorinha Ai, com certeza Mas eu, sinceramente, não Como musicista de orquestra Nunca chamei uma maestra De maestrina Querendo diminuir Os meus colegas nunca chamaram maestrina Pra diminuir Mas tem maestra que não gosta Então É bom saber, então já todo mundo tá aprendendo aí É pra garantir, manda uma maestra, né? Regente Mas eu não me importo Tá tudo certo Deixa eu perguntar pra você Sobre, vamos falar mais sobre o TDAH, pode ser? Pode, claro E hoje você toma algum remédio pra isso ou não? Como que é? Então O ano passado É o que chamam de diagnóstico tardio E geralmente mulheres são mais diagnosticadas tardiamente Porque existem dois tipos de TDAH Aquele típico que a gente tem a imagem na cabeça Daquele moleque Que não para na sala de aula Que pula, que vai, que vem, não sei o que E mexe aqui, não sei o que lá E não para de falar, não sei o que lá E Isso tem realmente Os meninos tem mais Dessa forma E o que as meninas com TDAH tem mais É a quieta E eu sempre fui uma aluna muito quieta na classe Sempre fui uma filha muito quieta em casa Só que a minha cabeça tava em Nárnia Eu ia muito mal na escola Porque a professora começava a falar Aí eu já ia pra outro lugar Minha cabeça Eu posso falar Passa uma mosca assim Exatamente Tipo sentado ao lado da janela Aí o flamboyante Na escola estadual Mexia, aí eu já olhava a florzinha vermelhinha Aí já ia pensando Como é que a aguinha chega lá Longe Mas não dava trabalho Então como essa menina não dá trabalho Existe menino assim também Mas a maioria dessa característica é E não dá o trabalho pro professor, né? Como não incomoda Como não incomoda o pai Não incomoda a tia Não incomoda o professor Vai largar, deixa aí que tá tudo bem O problema é o que fica atrapalhando a aula Então você nunca é diagnosticada Você é burra Porque você não vai bem na escola Você é Você não dá valor pro dinheiro do seu pai Porque você não tá estudando violino Entendeu? E aí eu tava no final de 2021 Por acaso Eu não sou muito de assistir televisão E aí por acaso Eu tava na casa da minha sogra E tava o Fantástico assim ligado e tal E tava Uma reportagem muito famosa Qualquer médico que eu vou Eu falo dessa reportagem Acho que trouxe muita gente Pra descobrir que tem TDAH Daí ele tava O doutor Drauzio Varela Tava falando sobre o TDAH E pais que descobriram Que tem TDAH Porque foram levar o filho Pro médico Entendi E ele falando as características Eu falei Hum, interessante Porque parece que o senhor Tá falando de mim E aí eu fui atrás De um psiquiatra Existem médicos e médicos, né Então eu fui num Que não era Tão atualizado com TDAH Como se deveria ser E aí ele fez um diagnóstico De transtornos É, TAG Transtorno De ansiedade generalizada E ficou nisso, né Eu falei Gente, tá bom Porque tem muita O TDAH Como autismo Eles são muito parecidos Sabe, são tipo primos Assim É um transtorno Do neurodesenvolvimento Os dois estão Tem a ver com córtex Pré-frontal Essa imaturidade Enfim São transtornos diferentes Mas são muito próximos Eles compartilham Muitas comorbidades Comorbidades, assim Então uma das comorbidades É ter uma ansiedade Ou tem gente Que tem mais depressão E tal E aí Eu tava com esse diagnóstico Mas ele falou assim Olha, mas Ele falou uma coisa muito boa Eu quero que você Faça um teste Neuropsicológico Você vai numa Neuropsicóloga E faz um teste Muito amplo Entendi Só que tava muito caro Pra mim Custa uma bica aí Eu falei Ai, não vou fazer não E fui deixando E fui deixando E fui aceitando O meu transtorno De ansiedade generalizada Falei Ah, eu sou ansiosa E aí eu fui reger a banda 2021 Tamo pulando aí um pedaço Mas a gente volta É Fui reger a banda do exército E regendo Tipo, eu fiz o ensaio Comecei a tocar Você faz aquela leitura Interona, né? E depois você vai voltando O primeiro ensaio Na hora de voltar Eu não lembrava nada O que tinha que passar? Porque assim Conforme eu tava regendo Lá a minha peça Eu falei assim Não, preciso resolver isso aqui Na trompa Não, preciso resolver isso aqui No NARP de flautas Quando acabou Você já sabe mais Não, esse gesto que eu fiz Foi muito bom Isso, esse gesto Eu preciso melhorar E foi E foi E assim Eu não lembrava mais O que tava aqui embaixo Das informações que foram Se acumulando E aí eu terminei o negócio E eu olhava assim E aquele silêncio Foi extremamente constrangedor E eu virava Eu não lembrava mais nada Do onde que eu tinha que ir Onde que eu tinha que voltar E assim Foi assim Foi horrível Foi horrível Foi uma sensação assim E aí aquele dia Eu ia desistir da regência Falei não Não, não, não Não adianta ter um bom gesto Não adianta você Fazer um concerto lindo Que as pessoas te elogiam Porque isso é a ponta do iceberg Você tem que saber ensaiar Ensaiar bem E eu não sei ensaiar Não consigo Meu cérebro não tem Competência pra ensaiar Eu tenho ideias muito boas Observações muito boas Durante o negócio Mas na hora que eu passo Eu não lembro nada Então Não vou Vou parar com essa palhaçada E comentei com um amigo Você conhece o Ederson? Da Viola? Da Viola Lembro, mas eu não conhecia É, estou lá em Tatuí Estou lá em Tatuí E aí Ele é meu amigão Comentei com ele Um cachê que a gente tava fazendo junto Ah, aconteceu isso Conheci ele Eu falei assim Eu nunca tinha falado TDAH pra ele Eu falei assim Eu falei assim Você tem TDAH Tem, já fui no psiquiatra Não tem nada É ansiedade O Assi Vou te mandar um vídeo Ele mandou um vídeo Sobre Com uma boa TDAH Levei uns dias pra Clicar e ver Né? Que eu conheço Aí Comecei a ver o vídeo De uma psiquiatra Falando sobre TDAH Num podcast E Eu comecei a chorar Eu falei Essa mulher tá falando de mim Aí eu falei Não, eu preciso de um cara Especialista em TDAH Aí procurei Aí fui no Dr. Gabriel Que é o meu psiquiatra Especialista em TDAH Ele só lida com TDAH E acho que depressão Alguma coisa assim Mas o foco dele é TDAH E fui Comecei a contar A infância Porque o TDAH Ah, eu acho que eu tenho TDAH Todo mundo esquecido Todo mundo é voado Todo mundo tá cansado do trabalho Não lembro o que aconteceu O TDAH você tem que ser Desde a infância Ah, não Foi depois dos 15 anos Eu falei Então é muito difícil Que você seja TDAH Porque tanto o autismo Quanto o TDAH É do neurodesenvolvimento Então você tem Você nasce assim Você já nasce Com a configuração Do seu cérebro diferente E aí Eu já comecei Da infância Ele já Tipo Você é Você é TDAH Mas foi Por causa do ensaio Esse ensaio da banda Como regente Esse ensaio da banda sinfônica Que eu fui mesmo E aí então Eu trato com ele Desde o finalzinho de agosto E tomo uma medicação Chama Venvanze Ah, Venvanze É Ele é um Ele é da família Da anfetamina Assim, né A gente brinca Que é uma cocaína É um paredezinho da cocaína Mas é bem pouquinho Um foco Dá uma limpada Assim Porque o O que que acontece A O TDAH do meu tipo Que é o Keto É Porque o TDAH é A sigla Transtorno É Do déficit de atenção E hiperatividade Então você tem um déficit de atenção Mas não porque você é desatento Você é atento demais Você presta atenção em mais coisas do que precisa É Que nem É um exemplo do Do ensaio Eu prestei atenção em tudo Eu sabia tudo que eu tinha que fazer Só que é tanta atenção que eu vou tomando E a memória não Não gruda as coisas Entendi E a hiperatividade Da pessoa Que tem o TDAH do meu tipo Ela existe Mas não é aquela Hiperatividade Que não para quieto É uma hiperatividade mental Ah Então Eu pensei que era o TDAH Que seria assim Uma criança que é quieta Mas E aí tem o tipo H O hiperativo é aquele Que não para Os dois É tudo Só que um vai mostrar De uma maneira O outro vai mostrar de outra Então É É mental Assim A minha hiperatividade é muito mental E é sutil A minha hiperatividade física Então eu mexo muito a mão Eu estou aqui conversando com você Eu estou mexendo a mão Entendi Eu tenho estereotipia Que eu fico fazendo alguns gestos Com a mão Meu pé fica assim Então assim O que atrapalha uma professora Quando eu estou assim Ou quando eu era criança Eu ficava desenhando Nada Não é aquele corre Levanta Sai Então é muito difícil De ser diagnosticado Nesse caso Entendi Então Então o Venvanse Dá um Dá uma segurada É um tratamento Tem que ser diário Tem que ser diário Tanto que eu percebo Que eu fico diferente Quando eu não tomo Ah entendi Eu Até a duração do meu banho muda Eu demoro mais no banho Quando eu não tomo E eu sou muito mais focada No banho Quando eu tomo Um remédio E isso traz algum Efeito colateral Alguma coisa ou não? No início do tratamento Aparecem alguns efeitos A boca muito seca É Enfim Mas passa Não faz mal Não, não, não Não faz mal E Esses efeitos Colaterais Do início do tratamento Em um mês Um mês e meio Passa Você acostuma E Não acarreta nada Nada pro organismo Legal, bacana Muito legal esse assunto Não legal, né? Não é legal Não é legal Não é legal É legal falar sobre isso É Tem que ter conhecimento O conhecimento liberta, né? Isso É Por exemplo, tem gente Que sofre Porque, caramba Eu gosto tanto do violino Mas não tenho aquele ânimo De estudar E demoro muito pra estudar E não tenho muita concentração Quando eu tô estudando Gente, o problema não é você Não é a sua vontade Seu amor pelo violino Seu amor genuíno Às vezes é químico Às vezes você tem uma depressão Às vezes você tem Passou por algum trauma Às vezes você tem um TDAH Então, assim É bom investigar Junto com um médico psiquiatra Que vai te avaliar bem Se você desconfia Olha, eu li sobre TDAH E eu Muita coisa me parece Então, procura um especialista em TDAH E você acha que Você acha que o estudar a música Estudar o violino Te ajudou Ou não ajudou em nada? Ah, eu adoro Aquelas frases assim Que eu vou colocar meu filho No violino Vai ficar inteligente Eu olho meus amigos Falei Hum, não sei não Você acha que te ajudou Em alguma coisa ou não? Acho que não Nada Não Acho que Acho que não Porque, assim Eu tinha um certo hiperfoco No violino Eu gostava do violão É que eu não sabia estudar Eu estudava mal Porque, assim O TDAH É muita emoção Muita emoção E pouca razão Então, eu estudava Com muito mais emoção Do que razão E o negócio não rendia É E aí Amigos vão aparecendo no caminho Namoradinhos vão aparecendo no caminho Não sei o que lá E vai tirando do seu foco Porque tem coisas com dopamina mais rápida Do que o estudo do violino Que é um trabalho longo, né? Pra crescer E Então, assim Eu não acho que o violino Tenha me ajudado em alguma coisa Eu tinha um hiperfoco com ele Estudava errado Mas Não vou dizer, assim Que ele me ajudou Em alguma coisa Mas te ajudou, assim Às vezes, né? A ter uma coisa Já desde cedo Porque talvez você Ah, bom, é Ficar só na escola Agora eu vou pra faculdade Aí agora eu tô aqui Nível universitário Agora que eu tô percebendo Que Né? Não, assim Assim Na minha concentração No meu neurodesenvolvimento Eu Não é uma coisa, assim Que eu possa dizer Que me ajudou Talvez tenha ajudado, assim O neurodesenvolvimento, né? Mas Eu era muito responsável Com o violino Eu não estudava Como eu tinha que estudar Mas, assim Eu ia em todo o ensaio Eu ia em toda a aula Às vezes, não o violino em si Mas talvez a circunstância De você estar sozinha Ter que ter uma responsabilidade O violino foi uma ferramenta Ali no meio De toda a situação E quem sabe Se eu não tivesse Começado a estudar violino Talvez hoje eu não soubesse Que eu tenho até DH, né? Porque foi uma coisa Levando a outra Eu ia chegar na regência Até chegar no ensaio E ver que o negócio deu ruim Sim, exatamente E como que é Como que é Estudar regência? Né? O que que é? Você põe lá Como que se estuda? O que que são os estudos? Né? Porque o violino, não Você vai pegar isso daqui Vai repetir Vai fazer Põe e tal Treina, repete Faz Agora, como que é a regência? Você liga lá na TV Cultura? É muito A gente brinca assim Que A gente não tem instrumento, né? É muito triste Nosso instrumento não sai som A gente não tem instrumento A gente fala que o instrumento é orquestra Tem muita gente que nem gosta De usar esse termo Porque objetifica Né? Os músicos e tal Mas enfim Em modo geral Se você não se ofender O instrumento do maestro É o conjunto É o grupo O grupo Né? A sua liderança ali Ele vai falar Faz assim Não, muda assim Não, tá fazendo desse jeito É a mesma coisa que um Que um cara de estúdio de gravação O instrumento dele ali É a mesa de som Ele vai aumentar aqui Abaixar aqui Não sei o que lá Pedir pra refazer Exato Se ele não tem a mesa de som Ele não é nada E aí Como que a gente estuda? A gente estuda muito em silêncio Muito em silêncio É Na verdade O estudo começa Sem batuta Sem música Sem nada A gente senta Abre o grade Abre a partitura E começa a anotar Porque você vai olhando ali O que tá acontecendo Em cada frase Em cada... Então você vai pegar De preferência Cores diferentes E vai marcar F Em vermelho P Em vermelho Tem gente que usa o azul Não sei o que lá Você vai marcar A entrada dos instrumentos Você vai O mais difícil que eu acho É fazer a quadratura Então Por exemplo Tem música De modo geral Isso você faz Escutando De preferência não Ah tá Assim O que os... Por quê? Então Pra você... Vamos entrar num pequeno problema Eu discordo um pouco disso Mas eu vou falar O que os meus professores Me ensinaram Por que não... Por que não estudar Ouvindo uma gravação? Porque você vai ser Influenciada A fazer a música Que aquele regente fez Tá Eu tô escutando o Carayanga Aqui Então você vai fazer a música dele Porque ele ralentou aqui Ele correu ali Ele fez forte aqui Você simplesmente vai ver Meio Control C Control V Eu concordo com isso Porém Eu toco em orquestra Há 25 anos Eu já toquei todas as sinfonias Do Brahms Sabe Com os concertos de violino Mais importantes Eu já acompanhei O que eu não vou copiar Nessa longa estrada da vida Então assim Eu tenho influência Das coisas que eu já toquei Com os maestros diferentes Que eu acompanhei Eu não me importo De ouvir Mas é importante você Em algum momento Estudar em silêncio Pra você ter as suas ideias E ter o seu raciocínio Assim Você com você mesmo Não, mas eu faria assim aqui Não sei o que E é bom justificar O porquê você faria Porque eu quero Não, meu senhor Essa harmonia aqui Não é Não dá pra você fazer um Ralentando aqui Não estamos terminando Essa cadência Entendeu? Legal Mas assim Você estuda em silêncio Ou escutando Alguma referência Que você goste E tal Fazendo as suas anotações E vai anotando Se você tem a sorte De fazer aula Em classe de regência Eu participei Da minha primeira classe Com o Roberto de Prissá Depois na Unesp Tem a classe Na academia da Unesp Tem a classe de regência O Claudio Cruz Tem a classe de regência Então você estuda Com um pianista O pianista toca A redução Da peça que você está fazendo E você vai regendo Eu acho isso a pior parte Eu acho horrível Eu prefiro tocar Em silêncio Do que com o pianista Porque não tem os timbres Ele está tocando Todas as notas E ali tem uma redução Você está perdendo Às vezes um monte de cais Às vezes você está perdendo Às vezes você fica tão preso Numa linha De algum instrumento E o pianista não toca Naquela hora Existem as reduções Das sinfonias também Para o piano fazer? O piano faz as reduções Mas nem todas existem Existem Tipo, vou ali no MSLP E pegar a redução Então tem pianista Que pega a grade E faz a redução na hora Eu acho fantástico isso Mas a maioria tem Sinfonia é batata Que vai ter As nacionais não tem muito Tipo, às vezes Vila Lobos Você tem que pegar a grade E é difícil ler A grade de Vila Lobos É um pouco poluída É difícil Mas para mim Estudar com o piano É a pior parte Porque o timbre é todo igual Mas cadê? Eu até me perco E aí você vai Para a frente da orquestra Isso como estudante Um profissional Não tem essa coisa do piano Não sei que ele pague Um piano Ou ele mesmo toque O piano Enquanto estuda Mas então você estuda Prepara a grade Isso se chama Preparação da grade Você vai na frente Um espelho Ou se filma Eu prefiro me filmar Do que ficar olhando A frente do espelho Eu me filmo Então uma preparação É a parte técnica Isso Teórica Teórica Musical De você entender as frases Isso para mim É 70% Do estudo De você entender O que está acontecendo Entender Em cada momento O que vai acontecer Exatamente E aí depois tem a parte Da performance Da performance E aí Eu tenho muita memória Memória horrível Um fiasco Mas eu tenho memória Fotográfica Então o ato De eu ir marcando Eu já vou Eu lembro a cor Eu lembro a página Eu lembro o número Do compasso Assim né Então E aí na hora Que eu vou Para esses 30% Do meu trabalho É a performance Então aí eu vou Mexer o braço Achar Ah não Acho que esse gesto aqui Essa formato Eu vou fazer desse jeito E tal Não sei o que lá E aí a gente tem que chegar Preparado No primeiro ensaio Tem gente que Violinista né Quem nunca Chega lendo né No primeiro ensaio Da orquestra Maestro Não existe isso Não existe leitura Você chega Sabendo o que você O gesto que você vai fazer O que você quer Não É impossível Você fazer uma leitura Entendi Quer dizer Deve dar né Mas isso aí O pessoal fala Do nada assim né É Acho muito engraçado Você vai perder um monte de coisa Não Não é RG né Você vai ficar vendo A revistinha do Avon ali Não vai tirar o olho E você tem que olhar Para o músico né Tem que O seu olhar Transmite muita Muita mensagem né É E o que todo mundo Às vezes Eu digo todo mundo Assim O pessoal Que não é músico profissional né Não Não entende Às vezes Não pensa É que O trabalho do regente Ele não é ali Naquele dia Ah não Né Aham Porta um pouquinho Antes aqui Para aquela entrada Juntar Onde ele passou Cinco vezes Os primeiros violinos Onde ele passou Três vezes as trompas É aquele trabalho É que nem eu tinha falado No meu susto né Com aquele ensaio Com a banda sinfônica Acho que o concerto É a pontinha do iceberg O regente Ele tá ali Submerso É Eu até brinco assim Que o concerto É a hora do show É a hora que você vai fazer Caras e bocas Porque o negócio tá pronto Se você pegar e sair do palco O orquestra tá tocando Porque já foi preparada Não E geralmente Às vezes na passagem de som né Dependendo da situação Mas Gente Consegue tocando Consegue tocando Que eu vou lá ouvir Como é que tá Exatamente Exatamente É essa Legal Essa é a proposta E tem também Aquela Aquela visão Das pessoas Assim Não sei se já aconteceu isso com você De as pessoas acharem que Quando você fala assim Não Eu sou regente Você é regente Você é um semideus Você é um semideus Você Não Agora você zerou a vida Você é muito inteligente Eu tenho aqui A gente tem o estúdio aqui né O Instituto Educação do Talento Os alunos E a gente Tem uma orquestra dos alunos Uma orquestrinha pequenininha E tal E eu nunca estudei regência Aquilo que você falou no começo Eu faço a marcação E falo Não gente Aqui Pensa nisso Ideias musicais Eu me atrapalho na hora Eu tô pensando uma coisa Eu não consigo fazer Porque eu não estudo aquilo Sim E aí um dia Tem vários alunos Que eles não participam da orquestra Só alguns né E aí a gente fez uma apresentação Na noite da pizza E aí quando ele chegou Esse aluno E ele viu o regém da orquestra Dos alunos Ele falou assim Ô Pro Você é regente Você é maestro Também Tipo assim Meu Deus do céu Me dá um autógrafo aqui Ele achou que eu era um cara de outro mundo As pessoas pensam isso Acho que tem muito Do que Assim A gente tá mudando a história da regência Os antigos maestros Já estão virando passado Aquela posição de autoritarismo Aquela coisa Estressante De ensaio Sabe Sempre de Mais que só da bronca E super cruel A gente já tá Bastante longe disso A gente já tá Com uma geração Muito mais humanizada Mas eu acho que isso De falar assim Nossa Você é maestro Tem essa coisa Que foi sendo construído Carayan construiu muito isso Aquelas gravações De Berlim Que dá aquele close nele Ele sentindo a música Aqui Com a mãozinha assim Aquela coisa Então isso vai fantasiando E assim O maestro Ele é uma posição de líder É Eu acho que isso É isso também Tá na frente O cara fala Esse cara Ele chegou aí Ele é melhor Do que todo mundo Eu acho muito legal Uma frase Que o maestro Abel Rocha Que é meu professor Lá na Unesp Ele fala assim Que Você dá ideias musicais Quem entende do instrumento São todos os músicos Você não vai falar Não faz assim Não mas não dá pra fazer assim Não mas eu quero Minha ideia musical é essa Não mas meu senhor Não dá pra fazer Nessa velocidade Isso aqui Entendeu Então quem é especialista No instrumento São os músicos Você Manera aí no seu pitaco Que você não sabe tudo Muito bem não E já teve alguma vez Que você já participou com você Ou que você tava vendo De alguma treta Alguma briga de orquestra Alguma coisa assim ou não? Ah Como violinista Nossa É Várias Várias Tem umas bem pesadas Tem alguma que dá pra contar Sem falar nomes E orquestras Alguma situação Que dá pra falar ou não? Eu era violinista De uma orquestra Não é que ele já morreu Será que eu posso falar? Não sei Não sei Sem citar nomes Então Podemos usar nomes É Tocar numa orquestra Né Uma orquestra sinfônica E aí A gente foi acompanhar O Hermeto Pascoal Na primeira virada cultural Que teve em São Paulo Foi lá no auditório Do Ibirapuera E Enfim A gente tinha ensaiado Tudo Né E aí o Hermeto Ele faz as improvisações dele Com uma chaleira Com um piano Talvez Não sei Mas era com o piano Era uma coisa assim Que dava Tava claro Onde que ele ia acabar A improvisação dele Né A Entendi Como é que chamou? A cadência dele A cadência dele E a gente ia atacar Né E aí Ele dando a A deixa Que acabou a cadência Né Pra orquestra entrar Ah o maestro não entrou Aí ele voltou um pouco Fez o que isso aqui Ah deu a deixa Sempre aquele treinadinho ali E os muitos já tinham percebido Já Já tava todo mundo duro De nervos Suando frio aqui Mas ninguém pode atacar Se o maestro não abaixar o braço Mesmo que a gente tenha A maior certeza Senão vai dar uma zero Porque alguém não vai Não vai Outro não vai E o maestro assim ó Tranquilíssimo Eu não sei se ele tava em Narnia Eu não sei se ele tinha arranjado Um ranço Não sei o que aconteceu Eu sei que ele não entrou E assim Ele deu umas quatro Umas quatro Tipo Acabou Entra a orquestra né Pra terminar a cadência Aí uma hora Aí o Hermeto gritou Entra Porque o Hermeto é de poucas palavras Aí o maestro Ainda deu um tempinho E vai quando eu quero Sabe Aí o Hermeto já tacou Com um acorde E saiu verde É branco né Um pimentão E saiu do palco E aí começou O público Ali A orquestra aqui né Com o violino aqui E já batendo boca Com produção Aí o maestro saiu Tentando Eu não sei o que aconteceu Eu não sei se foi por maldade Ou se foi por muita distração Do maestro Mas deu muito ruim E no meio do concerto Não tomou veivância naquele dia Não é gardenal não Não é Não é pra loucura não E tomou veivância Ele não Ficou meio avoado Caramba E aí deu E assim E a orquestra inteira O público Ouvindo os berros E falando palavrão E falando Ah Porra Não sei o que lá Você tá me desafiando E o público E os músicos Não sabiam o que fazer Não sabiam o que fazer Sai do palco Fica no palco Porque eu não tinha acabado o concerto Nossa Caramba Foi uma situação bem Entre outras Nossa Legal E eu vi que você foi Um dia Você foi fazer Reger a Filarmônica de Minas Foi Como que foi essa É um concurso Alguma coisa É um curso Como que foi a história E depois Como foi Ir lá pra reger Uma orquestra Tão bacana Isso é incrível É um curso Chama Laboratório de Regência Você tem que fazer Uma inscrição E ser selecionado Eu fiz Por quatro anos seguidos Então o primeiro ano Em 2019 Eu fiz E fui de ouvinte Porque são quatro vagas De ativo Os que vão reger a orquestra E os outros Sei lá Quinze Não sei Vagas de ouvinte Então você só fica lá Assistindo aula O que vale muito também Nossa É uma escola E aí o primeiro ano Eu fui de ouvinte O segundo eu apliquei Não passei Terceiro ano eu apliquei Não passei Quarto ano eu apliquei Passei Que legal E aí passei com uma ativa E aí foram Foi eu Mais três colegas E você rege um concerto mesmo Oficial da temporada lá São três dias de aula Com a orquestra Ah tá Ensaindo Aula com piano e orquestra Então uma parte do dia Você faz aula com piano Com o maestro Fábio Mequetti orientando Que ele é o titular É E aí outra parte do dia Você faz o ensaio com orquestra Então a gente divide o palco Entre os quatro Cada ano é uma obra diferente Tem ano que é só aberturas Esse ano foi a Patética A sinfonia número seis Do Tchaikovsky Então cada um pegou um movimento E assim o que é muito legal Assim apavorantemente legal É que você tem que chegar lá preparado Todos os movimentos Ou todas as aberturas A peça que for Tem que saber tudo Porque você não sabe o que você vai reger No primeiro dia ele faz um sorteio Aí fala Agora vai fazer isso Aí por sorteio a gente sabe Quem vai reger o que Entendi E aí eu fiquei com o quarto movimento E aí a gente foi Foi fazendo os ensaios Cara Aquela orquestra é incrível E a sala lá E a sala Você já tinha ido lá nessa sala? Eu tinha ido em 2019 Eu já tinha ficado impressionada Nossa impressionada É uma acústica assim Olha Eu não visitei todas as salas De concertos do país Mas Das que eu visitei Pra mim é a melhor que tem É uma acústica assim Fabulosa Que legal E a hora ali No ponto alto mesmo Que você tá ali O que que passa na cabeça? Ele teve que tomar uma dose É uma dose extra De concentração Não, não A minha dose é suficiente Não, assim Eu tava muito tranquila Porque É curioso, né Quando eu me encontrei na regência Eu Eu me encontrei por Por muitas coisas Uma delas É que eu percebi Que eu não ficava nervosa Pra reger E eu sempre fiquei muito nervosa Pra tocar violino Muito Assim Prova Cotep No conservatório Tremendo Não, nada Nada Ah, tinha uma modinha Daquele Negocinho do coração Eu tomei uma vez Pra fazer um teste Aliás, que foi o teste Que eu passei Nessa orquestra Que eu contei É, funciona O que você sentiu Eu nunca tomei Deu uma segurada Assim Eu tava nervosa Mas não tremi o arco Mas não recomendo Procura um médico Eu já vi gente Que toma e de repente Passa mal Ah, é? Não, graças a Deus Eu não sei se tomei metade Eu não sei se foi só psicológico Mas funcionou Foi a única vez Que eu tomei E aí eu Fiquei assim Impressionada É que a primeira vez Que eu regi uma orquestra Que foi num festival 2020 lá de gramado Aquele gramado em concert Foi a primeira vez Que eu entrei Fui na frente de uma orquestra Assim, né? Porque eu sempre fui piano Piano, aula com piano Aula com piano, né? Então a primeira vez Assim, era a orquestra B Do festival É um caos, né? A orquestra de festival Ninguém nunca se viu Ninguém tem o mesmo nível Mas foi legal E eu percebi Que eu não tava nervosa Nem pra fazer o ensaio Nem no dia do concerto Tava muito tranquila Muito de boa Porque Não sei explicar o porquê Não sei Não há explicação E aí Então eu tava muito Em Minas eu tava Assim, de boa Tranquila E eu tenho muitos amigos Na orquestra Então assim Eu fiquei muito Fiquei muito Me sentindo muito Bem recebida por eles Sabe? E eles são uns fofos São muito gente boa Eles tem paciência Com os regentes Quando é fácil ter paciência Com o profissional Que a gente dirá Com o estudante de regência, né? A gente errava E refazia Mas lá, de boa Assim, não tinha Nenhuma cara feia Tipo, olha só Ai, sabe Mas também tem Tem alguma coisa assim Do tipo, vamos dizer, né? Que você Tá claro que tem ali Um toque do seu trabalho Que você tá fazendo Mas Tocar com uma orquestra De um nível tão alto Já ajuda muita coisa Ou não Ou atrapalha Ou é mais difícil É mais difícil É mais difícil É mais difícil Talvez o resultado sonoro Venha mais rápido Já vem mais rápido Já vem até pronto Você não precisa arrumar o som Tá pronto Quantas vezes aqueles profissionais Já tocaram a patética, sabe? Mas o que você vai mostrar? Aí que tá É muito mais fácil Preparar uma orquestra jovem Uma orquestra juvenil Porque você tem coisa ali, né? Pra tirar deles, né? Agora uma profissional Às vezes é mais fácil de mudar Talvez Ele tá com violino melhor que eu Com o que eu vou falar pra eles, né? Às vezes é mais fácil De você conseguir Ter um resultado ali De mudar Do cara que ele já tem Aquele nível E ele quer fazer Às vezes daquele jeito Porque Porque já tá acostumado Ele já tá acostumado Já fez várias vezes Eu acho mais difícil Reger a orquestra profissional Você tem que Você tem que tirar um caldo ali Sabe-se lá de onde E aí Em Minas Foi a primeira vez Que eu tremi a mão pra reger É Eu não tava nervosa, assim Psicologicamente nervosa Mas a minha mão Deu uma tremida Sabe aquela tremida do arco? Foi a primeira vez, assim Então eu levei cinco anos pra... No conserto? Não, no ensaio No ensaio, assim Aí fui ficando Ficando tranquila Mas foi Eu até falei Caramba, eu tô tremendo Eu não tô conseguindo Fingir que eu não estou tremendo Sabe? Mas foi muito legal Tive feedbacks muito positivos Legal Né? Ah, foi incrível Que bacana Que Deve ser muito legal, né? Uma baita experiência Nossa Uma baita experiência Confesso que eu vi lá no No Instagram Falei Putz, que legal, cara Que bacana isso Deve ser uma experiência E é uma peça muito difícil Muito difícil Sim, eu imagino O segundo e terceiro movimento Não tanto, né? Ele não tem muita dificuldade Porque não tem ralentando Eu não tenho Agora, o primeiro e o último Oscila o tempo Entendi O tempo inteiro Isso é uma das dificuldades Sempre, né? Uma maior dificuldade Sabe? Será que eu Você conseguir fazer Todo mundo fazer Uma coisa que não tem medida exata Será que eu peguei o tempo primo No tempo primo mesmo? Ou será que eu fiz mais rápido? Eu fiz mais lento, sabe? E eu vou ralentar Quanto eu vou ralentar, sabe? Você tem que estar aqui Com a cabeça muito assim Estou convicta do que eu estou fazendo E agora que você estava falando Isso me veio uma coisa na cabeça Assim, que até a gente fez agora Um repertório aqui na Sinfônica de Indaiatuba Popular com banda E essas músicas populares Todo mundo já conhece Meio que naquele tempo Né? Então não dá pra você Mudar muito Senão o cara vai falar Ah, nossa, fiz muito lento, né? Uhum E o maestro Numa situação dessa daí Por exemplo Ele bota um metronozinho ali Só pra dar um Uma luzinha piscando Pra ele pegar Não No meio É que também já estudou tanto Que na hora você está preparado Se você fizer isso Você vai ser metralhado pelos músicos É Você tem que estar com o metronozinho Mas eu já vi gente fazendo isso Sim, eu já toquei Eu já toquei o acerto que o maestro fazia isso É Que eu percebi que Que o cara dava No celular ali Ele dava um cliquezinho Só pra ele pegar Mas eu toquei o maestro Fazia isso no concerto Eu falei Jesus Eu já vi Mas acontece Mas faz isso direto ou não? Não deve fazer? Não, não deve fazer Não deve Você chega Pronto Se você pegou mais lento Vai Vai tentar consertar no caminho Vai lento até o fim É Por exemplo O último concerto que eu regi Foi agora No finalzinho de junho É a acadêmica Orquestra acadêmica da Unesp Com o senhor meu marido Solando Ah, tá E aí era um tango É um tango De um colega nosso Do Cleberson Buso Que compôs Pra violino solo E orquestra de cordas E a gente fez os ensaios 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 Mas a orquestra acadêmica É A galerinha é jovem, né? Então cheio de energia, né? Vai pra frente Que é uma beleza Coração A mil Desbunda E tango, né? É uma coisa que Dá a chama, né? Tchaca, 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 tchaca Vai E a galera vai embora, né? E eu tinha que dar uma segurada Aqui, não sei o que lá No dia do concerto Eu abaixei a mão Eu tava num tempo Eles foram no dobro E o Cuca aqui sofrendo Pra acompanhar O Cuca acompanhou a orquestra, né? Tchaca, tchaca, tchaca Foi num pau, assim E é uma coisa que não dava mais Pra eu consertar Não tem, né? Não dava mais pra puxar pra trás, né? Tem uma hora que às vezes Você não pode conseguir mais Então tem vez que No ensaio você vai parar E falar, gente, peraí Vocês estão agora assim Presta atenção nessa hora Mas assim, não é uma crítica Pra orquestra, assim Quem nunca, né? Mas é porque a peça É muito convidativa A dar o seu sangue, né? E é normal Você, né? No orquestra De repente ensaiou Cara, você viu naquela hora A orquestra inteira Deu uma puxadinha Mas tava tentando Ou ao contrário, né? E acontece, né? Acontece, acontece Outra parte que tende de estudar Então é a performance Isso Daí você fica ensaiando E se preparando mesmo Pra fazer daquele jeito, né? Porque às vezes a gente olha ali O regente Na hora e parece que Realmente eu acredito Que você tá sentindo aquilo Você tá, né? Mas tem uma preparação De uma performance Pra poder acontecer Mas isso exatamente acontece Com o violino Você Você Abre aspas, né? Você finge Que você tá fazendo algo Porque você tá ensinando Pro seu cérebro Como fazer aquilo Eu vou Vou tocar aqui Com um som mais profundo Aí você vai Mil vezes Daquele jeito Até um dia Que você olha Aquela nota Naquele andamento Com aquela melodia Você vai assim Não, é assim que toca Assim Na regência também Por exemplo Eu falo que a gente Ensaia o gesto E tal Mas A gente vai O Isaac Isaac Karabitievski Fala essa frasezinha Que eu acho super bonitinha Assim Que você vai criando Estudando o gesto Você vai criando caixinhas No seu cérebro Então quando eu precisar Desse gesto É só eu abrir E pegar esse gesto Acontece com o instrumento É a mesma coisa Você vai estudando 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 Até um dia o espicato Sair sem você pensar Ou sutiê Sei lá Entendi E aí Então Assim Eu estudo Gestual Mas eu não acho Que os maestros De longa data Eles Abre aspas Percam tempo Estudando o gestual Em obras que eles já regeram É essa tal Dessa caixinha Ele abre Ele prepara Já tem aquela experiência Ele vai reger a quinta de Beethoven Pela quadragésima vez Ele não vai estudar em casa Ele já está O negócio já está pronto ali Entendi E às vezes acontece De você estar ali Na hora da apresentação E começa a sair tudo ao contrário Dar uma zebra Alguma coisa acontece Esse da acadêmica Foi Foi né Um cavalo disparou ali E eu falei Agora vai Eu vi que o meu marido Tomou um susto No primeiro compasso E deu conta Para frente Falei vamos aqui Em Minas por exemplo Não deu nada ruim Graças a Deus Mas Eu não sei o que aconteceu Porque a minha cabeça Não estava legal Na hora do concerto Porque a gente fez ensaio geral E estava tudo ok E tal Mas parece que deu um TDAH ali né Deu um Anoveamento Assim E eu tentava puxar Assim Não Você fez desse jeito Porque é uma música Muito pesada Sofrida Mas a minha cabeça Estava meio fora Então assim Eu ficava o tempo inteiro Você fez isso Você fez isso Você fez aquilo Você fez desse jeito Não foge Sabe Sempre como se tivesse Uma outra pessoa Você fez assim Para não desandar Porque se eu Enfraquecesse Se eu desse chance Para aquele anoveamento Talvez Tivesse dado Um bom ou ruim E o que é o mais difícil Para o regente O que é a coisa mais difícil Na hora de estudar Na hora de Reger a orquestra De ensaiar O que é muito complicado Por exemplo No violino Ah vou falar É tocar muitas coisas altas Ou muito rápidas Ou golpes de arco O que é para o regente Difícil Eu acredito que Assim como no violino Por exemplo Ah sei lá Fazer um espicato volante Para mim é difícil Mas para você não Eu acho que na regência Tem isso também Na minha humilde opinião Eu acho recitativo Reger recitativo de ópera Eu acho isso muito difícil Muito Muito Porque você tem que Você tem que saber a parte De uma maneira De uma maneira Você tem que ir ali Realmente conduzir Mesmo na hora Tipo segura a orquestra Porque recitativo Para quem não sabe É aquela parte da ópera Que os cantores O solista O cantor solista Ou a cantora solista Ela vai quase falando Não é uma música Não é a área As áreas famosas Ele vai falando Falando Recitando Então não tem música Não tem o tempo Para você agora Não E aí um cantor Vai fazer rápido No outro lugar Que você vai fazer essa ópera O cantor vai fazer lento E naquele dia Ele está mais triste Exatamente E aí você tem que estar muito esperto Porque a orquestra Só tem que fazer um Tchan tchan E segura Você segura de novo Então você não pode Entrar no meio do tchan tchan No final do que ele está falando E não pode também esperar muito Que perde a emoção do negócio Sabe? É um efeito especial A orquestra dentro do Vai dando uma emoção Tchan 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 E é só um acompanhamentinho E aí para E aí ele Você tem que É muito difícil Eu acho muito difícil Recitativo Acho que é a coisa mais difícil Para regente Porque para o músico Por exemplo Essa situação Ela é difícil Mas a responsabilidade Está em cima do regente Então Você que não deu Eu entrei na sua mão ali Exatamente Isso acontece muito E o regente Tem O certo ou errado Como é que é? Porque Eu percebo Tem maestros Digestual? Isso Que ele gosta Que a orquestra Venha atrasada Um pouquinho Olha Sinceramente Tem gente que Você vai tocar Daí você fala Não, peraí Ele está querendo o tempo todo Que pega depois Do que ele está fazendo O gesto Eu não acredito Eu não acredito Talvez Eu acho que tem alguns problemas Com os colegas Mas eu não acredito Que exista isso Essa escola Do regente Que rege antes Para mim É impossível Rege antes Não tem como Rege antes Eu acredito Na orquestra Que entra depois E não porque A orquestra É malvada Porque Talvez não sinta A confiança De entrar Na hora que tem que entrar Eu já vi um regente Que dá a impressão Não vou Falar citar nome Mas Que dá a impressão Que ele gosta Sempre de estar na frente Então ele começa Super na frente Assim Tipo Está completamente Outro tempo Tipo Porque a gente está no primeiro Ele já está no terceiro Não é útil Não é útil Gente Não é útil Para que? Para que? Rege antes Só que no meio Do rolo ali Ele vai se encaixando Com a orquestra Então eu não acredito Que exista Essa escola Que exista Não Eu rejo antes Não Você não é rege antes A orquestra não está entrando Com você É mas tem maestro Até que pede Eu já vi Por que? Gente pedindo É útil Com o músico Não Eu sei Eu sei que mais É péssimo O violinista Todos os violinistas Que vêm aqui Vou te perguntar também Você tem violino ainda? Você está tocando ainda? Ainda toca Me sustenta ainda Qual que é o seu violino? Tem algum violino Assim que você está Ou é um Ou é dois É muito engraçada a resposta Você divide o violino O meu violino Fica em prol do Cuca Então ele vai trocando O violino dele Por um melhor E ele vai usando o meu Igual aquele irmão mais novo Não Eu não tenho Não Vou pegar esse aqui para você Tipo assim Querendo dar uma moral no violino Ah entendi Aí eu meio que Como eu estou Super assim Engajada no estudo Da igreja Eu não sofro com isso Assim Mas é O meu violino É o step dele Assim Eu nem sei Que violino que eu estou agora Ele vai trocando Ele vai trocando Você vai tocar Ah vou tocar Então pega aí Acho que é um alemão Acho Mas eu não lembro mais Ah entendi E o maestro Ele tem o que? A batuta? Faz a diferença? A batutinha? Ou não? Então A batuta A função da batuta É ser um Um prolongamento do braço Né? E Eu acho que em orquestras Grandes É bastante útil isso Né? Tipo Trombone Tá super longe Coro Atrás da orquestra Eu acho que é bem útil E orquestra De câmara Eu acho legal reger Sem a batuta Tem gente que não abre mão Por nada Tipo Parece que é um negócio De poder Uma coisa assim Estou com a batuta É Mas assim É só um prolongamento E você tem que saber usar Senão não serve pra nada Tem gente que segura a batuta Mas rege com o pulso A ponta da batuta Porque o gesto Tá na ponta da batuta A ponta da batuta Não diz nada O pulso da pessoa Diz mais Então tira E rege com a mão Que é melhor Entendi E aí tem O pessoal que gosta De regência Que tem bastante gente Da congregação E o pessoal gosta De saber como que é E tal Então fala pra gente Algumas coisas aí Assim Quando quer mais forte Quando quer Então tem algumas coisas De movimento de punho De braço O que que é Explica pro pessoal Assim mais ou menos Algumas coisas desse tipo Tá Quando a dinâmica é forte Gesto grande É piano Gesto pequeno Gesto pequeno A orquestra não tá Prestando atenção em você Você diminui o gesto Pra chamar atenção Pra chamar atenção E torce pra eles querem Pra você realmente Ser necessário ali Porque às vezes Naquela coisa Não, eles não tão fazendo O que eu quero Eu vou aumentar o gesto Aí o negócio vai ficando Mais pra trás assim Porque quando o gesto grande Dá uma atrasada Então você vai Trazendo o gesto Braço Pulso Depende do que você quer Por exemplo Uma coisa legato Você faz Um movimento mais redondo Uma coisa mais stacato Você faz uma coisa Bem curtinha E o movimento de punho E de braço Quando é a diferença Assim Tem alguma coisa? Você vai o que a música Pede, né? Você tem que ter Esse bom senso Então Tá ligado à dinâmica É, à dinâmica A essa coisa De ser uma coisa Mais legato Uma coisa mais stacato Por exemplo No stacato Eu não vou usar Muito braço Eu preciso É que nem no arco Do violino Você vai fazer Tec Né? No stacato Eu vou pensar no espicato É Tec 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 Tec, né? Então você pensa Que é batuta Só batendo Um pontinho assim Agora o legato É um pincel Você vai Precisar de mais Mais braço, né? E os projetos, né? A carreira Porque eu tava aqui pensando Pro violinista Já é difícil Que tem 10, 20 Às vezes Por orquestra, né? Uhum O maestro Ele tem um Que não vai sair Enquanto morrer Não vai sair dali Como que é a carreira, né? O que que É triste Existe o cara Que ele é só maestro Ou não? O cara é maestro Mas ele também Tem que fazer outras coisas E tudo Ah, eu não sei Isso é muito pessoal Isso é muito pessoal Qual que é a sua O que que você tá vendo Pra você Aí nos próximos 10 anos Aham, certo Como o regente ganha bem Ganha mais que todos Os orquestras É Eu acho que assim Ter um cargo efetivo Por exemplo O titular da Filarmônica de Minas O titular do Teatro Municipal De São Paulo Esses cargos são assim Dificílimos assim Ah, um dia eu quero ser Tá bom É legal assim É o Neymar O Messi É, é Não, um dia eu quero O Luciano Ronaldo A chance de você não ser São muito grandes É muito maior É, mas existe A questão do maestro convidado Que eu acho muito legal Então tem gente Que trabalha só Como maestro convidado Então eu fico o ano inteiro Fazendo concerto Com orquestras Pelo país Fora do país Esse mês eu toco Essa semana eu toco essa orquestra Semana que vem eu toco outra orquestra Mês que vem eu toco outra orquestra E é isso Você é convidado Que financeiramente isso O cachê do maestro convidado É parecido com o de músico convidado É uma coisa que ele consegue viver Você acha que eu tô sofrendo na regência Pra ganhar igual a música convidada Meu anjo Você acha que eu tô todo esse investimento aqui Você acha que eu tô deixando minha filha Pra adoção Pra ganhar igual a música Eu pego meu violino e toco Meu senhor Não, ganha mais Ganha mais Ganha mais Ganha mais Porque é igual uma empresa Você tem os funcionários Você tem os gerentes Que são, né Estou aqui inventando qualquer palavra O CEO Isso Tem uns gerentes ali Que são os chefes de naipe Tem um cara que tá mais acima do gerente Que é o Spala E tem o O diretor musical Depois tem o diretor artístico Depois tem o diretor executivo Então é uma hierarquia Então assim Como numa empresa Uma orquestra também Essa hierarquia financeira E geralmente o diretor artístico É o regente ou não? Nem sempre Nem sempre É bom que seja É legal quando é Por exemplo Lá na Filarmônica de Minas É O Fábio Mequete Ele é o diretor musical E o diretor artístico Por que que é legal? Porque ele Como diretor musical Sabe o que a orquestra precisa Pra desenvolver Ou sabe No que tá muito confortável E como diretor executivo Sabe Artístico sabe escolher as peças Os convidados Os solistas Tanto como solista O convidado Como o regente convidado Sabe o que que vai fazer A orquestra crescer né Até o ano passado A USESP Tinha o Nostrovski Como diretor artístico E enfim Outros Era Mary em uma época Depois Agora o Thierry e tal Era o diretor musical Então pode Pode Não tô dizendo que a USESP Aconteceu assim Só tô usando como exemplo Mas pode ocorrer divergências Tipo Diretor artístico Pode falar assim Eu quero assim E o musical Mas eu quero assado O musical é o regente O diretor musical É o que faz a música Mas funciona Tem vários lugares Que estão no USESP Funciona sabe Porque as vezes também Não pode acumular cargo Talvez E aí tem que ser diferente Não depende 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 do que tá no estatuto Mas geralmente não Porque não é acumular cargo É uma função que você pode fazer as duas Entendi Você vai ganhar o dobro E isso que eu ia perguntar E aí ganha-se como Ganha duas funções Ganha duas funções Você tem dois trabalhos E quem escolhe o repertório É junto ou O diretor artístico Tem a maior parte E ele não escolhe sozinho Ele tem uma comissão ali né Mas ele é a maior parte da escolha E o maestro tem os seus pitacos ali né Entendi E as orquestras começam a preparar sempre Um ano antes Dois anos antes O repertório As agendas O repertório Ah é É com muita antecedência O orquestra verdadeiramente profissional É com muita Nós sabemos que estamos no Brasil As coisas são bem assim né senhora Às vezes é meio difícil Não Às vezes é bem em cima Mas no geral Assim o ideal é Dois anos antes Eu já sei a programação De sei lá A gente tá em 2023 2025 Ah então em 2024 Eu vou reger a USESP O cara já sabe Já Já sabe o que ele vai reger Quem é o solista Sim geralmente sim Você é convidado Como diretor artístico Você tem um planejamento De dois anos na frente Então tipo assim Estamos em 2023 A 2024 tá fechada Praticamente Pode sofrer um ajustezinho Um negocinho assim Mas assim Você já tá trabalhando Na 2025 e tal Como regente convidado Geralmente de De seis meses A um ano antes Você é convidado Talvez essas orquestras Que tem uma visão Mais longo prazo Então você já sabe Daqui um ano e meio Dois anos Eu já fecho a agenda ali Mas eu por exemplo Agora fui convidada Tipo um mês e meio Antes de um concerto Que eu vou fazer O mês que vem e tal Mas porque essa é a realidade Do país Enfim É oportunidade Você tem que aproveitar É Agora nesse momento E vai lá fazer Ótimo E a gente tava perguntando Naquela hora Do instrumento A batuta Tem alguma coisa assim Ah batuta de madeira Batuta de acrílico Isso muda Pesada Leve Não sei o que É a base disso Daquilo Como é que é isso É que nem arco de violino É o gosto do freguês Ah eu gosto de arco leve Manda fazer E compra pronta Como que é Existem as duas opções Dá pra mandar fazer E comprar pronto É o mais fácil que tem É Tem de madeira Tem de fibra de carbono É Tem A gente chama de pera Aquela parte que a gente Parece uma coxinha Que segura Tem umas que são compridinhas Tem umas que parecem uma perinha Tem umas que parecem que é redondinho Tem de cortiça Tem de madeira Ah isso é como você se sente melhor É como você se sente bem Não é uma regra É que nem arco de violino Eu vou escolher do jeito que Que eu vou Eu vou Fazer a performance E dar a melhor maneira Entendi E numa orquestra grande Assim por exemplo O Zesp E Filar Mônica de Minas Você pode chegar e falar assim Não vou fazer sem batuta Pode Não existe uma Não pode Uma regra Não 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 tem A não ser que a sua escolha Prejudica a orquestra Né Tipo olha Sem batuta Eu não estou enxergando Daqui o que você está fazendo Entendi Mas eu acho que o maestro Tem essa liberdade Já enroscou alguma vez A sua batuta E você voou longe Assim ou não? Eu acho que já Eu acho que já Eu acho que já Uma coisa que sempre acontece Porque eu sou baixinha E sou meio cega Então Eu já não tenho muita altura Da estante E aí também não posso Deixar lá embaixo Então eu sempre dou um Faço um solo de batuta Na estante Regendo Faz um barulhinho Da batuta Batendo E bater a batuta Lá no Ah aquele antigo Para chamar a atenção Não Gente não façam Pelo amor de Deus Alguma regra Que existe Que fala Não olha Maestros Não façam isso Não faz aquilo Tem alguma coisa Que o pessoal faz Que é feio fazer E não pode fazer Todo mundo faz Não peguem o instrumento Do músico Para mostrar como você quer Você tem que saber Mostrar pelo seu gesto Não é deselegante É juvenil Não Ah mas eu rejo Orquestra juvenil Então você leva O seu instrumento Não pega a viola Que ah não Deixa eu mostrar aqui Como é que é Que eu quero assim Não Você mostra Você canta Você pode até cantar Você mostra na sua batuta Se você tem que pegar o instrumento Porque a sua regência Não está suficiente Sabe O problema ali é você Não façam isso Que é péssimo Entendi Alguma coisa que você queria Divulgar do seu trabalho Alguma coisa que você queria Deixar pro pessoal Você ativa mais no No Instagram Sou ativa mais no Instagram E o YouTube tem? Não Eu tenho no YouTube Ah é? É Mas eu Assim eu vou postando Os vídeos que eu vou conseguir No dos concertos Eu vou postando lá Mas no Instagram Também foi E tal É Mandem jobs Vamos deixar Vamos deixar aí na descrição O seu Instagram O seu canal do YouTube Então você me manda aí depois Manda sim E o nome do canal É Dicas para Violinistas Então dá uma dica aí Não só pros violinistas Mas pros regentes Pros violinistas Pros músicos né O que que você Teria um conselho aí Um momento filosófico aí Pra você Deixar pro pessoal Eu sou péssima Pra um momento filosófico Gente Eu sou péssima Não de planta né Eu sou péssima Não uma dica de planta Não Não sigam os meus conselhos de planta Eu acho que assim A gente Como eu disse A gente tá Mudando essa safra de regentes A gente tá com regentes Mais humanizados Regentes que Que assumem os seus erros Porque a gente erra E muito Então assim Eu acho que isso é muito legal Pra ambos os lados O que eu acho Dos músicos De orquestra De qualquer nível De qualquer lugar De qualquer igreja Qualquer coisa Olhem mais para o regente E se escutem mais Como música de câmera Eu acho que a gente Tem um certo Uma certa mania né De enfiar a cabeça na partitura A gente nem olha o maestro Nem escuta o que o outro Naip tá fazendo E como é uma matemática A gente quer ter razão daquilo Porque tá escrito assim É Então eu acho que a gente Precisa olhar mais pro maestro E E também se ouvir mais Como música de câmera Né E A dica pros regentes Sejam em menos É Assim Eu tô falando Brincando e tal Mas É Não Não precisa pegar tão pesado Com o músico Porque O que fica de você é ranço Eu tô falando como violinista Tô falando como regente Assim Eu já tive muito ranço de maestro Você fala Nossa Desnecessário Desnecessário a pessoa Fazer isso no ensaio Sabe Então assim Eu acho que é um momento Embora você esteja Numa posição de liderança Você hierarquicamente Você é mais ali Você manda mesmo Mas ali é todo mundo igual Somos todos músicos E estamos fazendo a mesma música Então Acho que essa questão Mais humana Do regente pro músico Eu acho que A gente já tá Já tá com uma boa safra Já de regentes assim Mas acho que tem que seguir Tanto em outros Tanto assim Em sinfônicas Como em outros meios E eu acho que É isso que você tá falando Né As pessoas precisam prestar atenção Porque na minha visão É isso que No final das contas Pode diferenciar Você E te abrir as portas Te dar oportunidade Fazer você Criar um network Fazer com que os músicos Numa hora que Alguém vai ter uma decisão Falar não Vamos chamar aquele cara Exatamente Porque a gente prefere Aquele cara Ele chega aqui Ele conversa Eu vejo que Existem excelentes profissionais Mas nem todos Sabem se comunicar Exatamente Chegar num lugar E ser amigável E ser Cortês Ser gentil Ao mesmo tempo De ser firme Tudo na medida certa Isso Eu acho que Quem tiver essa habilidade Vai se dar melhor E as vezes você fica pisando Tanto em músico Tanto em músico Que na hora de uma escolha Por exemplo Tem orquestra que é lista Tríplice Então os músicos fazem Uma lista tríplice E o diretor escolhe Um dos três As vezes o músico Não põe seu nome Você pode ser incrível Regendo Mas você Não colabora humanamente E as vezes você pode Assim Não é que você é ruim Mas as vezes você pode Ter uma falha ou outra Que todo mundo já viu Mas fala Não, mas essa pessoa Ela é esforçada Ela vem aqui Ela se comunica Ela fala Ela pensa na gente Então a gente vai pensar Nela também Vamos Eu acho que é uma habilidade Que todo mundo Precisaria ter Os spas Os chefes Todo mundo Todos os músicos Asi, mais algum recado Que você queria Passar pro pessoal Se tá frio Não molha muito a planta Se tá calor Rega um pouco mais Solzinho na medida certa Vai dar certo Legal Asi, muito obrigado Eu que agradeço Muito obrigada Muito obrigada mesmo